O cara tá te pressionando, constrói ó, ó, constrói a parede, ó, isso, deixa ele descarregar a munição dele, deixa ele, ele tá te picaretando, ó, constrói ó, constrói a parede, não, constrói, constrói a parede. Ah tá, entendi. Entendeu? O cara tá te pressionando, tá com pouca vida, constrói, constrói, deixa o cara ficar irritado, ele vai ficar irritado com você. Um cara tá te pressionando, ó, uma dica pra você, um cara tá te pressionando. Tu tem pig bom, mano, cria um box aí, cria um box. O cara tá te pressionando, constrói ó, ó, constrói a parede, ó, isso, deixa ele descarregar a munição dele, deixa ele, ele tá te picaretando, ó, constrói ó, constrói a parede. Não, constrói, constrói a parede. Ah tá, entendi. Entendeu? O cara tá te pressionando, tá com pouca vida, constrói, constrói, deixa o cara ficar irritado, ele vai ficar irritado com você. Constrói isso, só constrói, deixa ele substituir, ó, isso. Aí o que que tu faz? Aí ele cansou um pouco, você sai da box, expand box, tenta tirar nele, tenta se curar, entendeu? Isso, isso aí. Isso ajuda também, só que tu tem que ter cuidado que tem uns cara que ele consegue substituir parede, mesmo você segurando, tá? Por isso é muito bom você te movimentar. Tem uns que substituem até, tipo, não só na picareta, mas com a pump, tipo, dá uma porrada já. Então, por isso é muito bom você se movimentar e nunca ficar parado numa box. Mas se por acaso o cara tá pressionando, ó, uma dica, o cara tá te pressionando. Eu tô te pressionando aqui, ó, ó, vai, cria a parede. É, minha tira, minha tira é assim que eu destruir a parede, assim que eu destruir a parede, eu também atira. Isso, entendeu? O cara tá te pressionando, atira assim que eu destruir a parede, ó. Destruir, tu atira. Entendeu? Isso também é bom pra ir no box.